Colocado da Série A do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza segue vivo na briga pelo topo da tabela de classificação e pode se tornar líder do campeonato ao término da 24ª rodada. Para alcançar o objetivo, o Leão do Psi precisa vencer o Corinthians e torcer para o Botafogo não bater o Bahia, ou seja, empate ou derrota dos cariocas. Ambos os duelos acontecem no próximo domingo. Atualmente apenas 1 ponto separa o Fortaleza do Botafogo, que é líder com 46 pontos. Diante do seu torcedor na Arena Castelão, o time de Voivoda vai receber o Timão almejando os 3 pontos para chegar ao topo da tabela. Já o primeiro colocado, Botafogo, visita o esquadrão na Arena Fontenove em Salvador. Além de disputarem a liderança do Campeonato Brasileiro, Fortaleza e Botafogo também vêm realizando boas campanhas, um na Sul-Americana e outro na Libertadores. Na última quarta-feira, ambos os times avançaram às quartas de final das competições internacionais. Então é isso aí pessoal, o Fortaleza tenta chegar à liderança do Campeonato Brasileiro em frente ao Corinthians neste domingo na Arena Castelão. Então é isso aí galera, se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!